Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao próximo nível. Algo de grandioso aconteceu para os fãs de Half-Life. Não, ainda não anunciaram uma sequela para Half-Life, mas o principal argumentista, ou ex-argumentista, Mark Laidlaw, que já não trabalha para a Valve há cerca de ano e meio, decidiu largar uma bomba no seu blog pessoal. E que bomba é essa? É algo que se parece muito com um argumento para Half-Life 3. O texto tem como título Epistle 3 e está escrito sob a forma de carta, mas também tem uma série de géneros trocados e nomes diferentes, provavelmente para evitar problemas com a Valve. No Twitter, Laidlaw apelidou aquilo que escreveu como sendo uma fanfic com troca de géneros, com um vislumbre sobre um sonho que tivera há muitos anos atrás. Mais coisa, menos coisa. E o malandro ainda brincou com as pessoas no Twitter a dizer que não percebia porque é que as pessoas na internet estavam a mudar os nomes todos das suas personagens. Ora, que análise é que vocês fazem deste gesto do antigo argumentista de Half-Life? Será que na verdade o jogo nunca vai ver a luz do dia e por isso é que ele decidiu Ok, então que se lixo vou partilhar isto? Ou será apenas um gesto catártico de uma pessoa que esteve ligada a um jogo durante tantos anos? Podem partilhar as vossas teorias aqui na zona de comentários deste vídeo no YouTube ou se estiverem a vê-lo em proximonivelo.pt também podem comentar na zona de comentários do site. Não se esqueçam também de nos seguir em twitch.tv.proximonivelo e seguir-nos em todas as redes sociais Facebook, Twitter e Instagram Nós vemos-nos no próximo nível pessoal Tchau!